olá pessoal para quem ainda não me conhece meu nome é alexandre pessoal finalmente hoje eu vou estar fazendo um vídeo sobre a echeveria gibiflora metálica né várias pessoas me pediram para estar fazendo um vídeo sobre ela falando dando dicas de cultivo propagação e tudo mais né e como hoje eu tenho que mexer na minha eu decidi gravar para vocês e gente eu quero já agradecer também a todos os inscritos do canal e amigos que eu sempre digo né os antigos e os que estão chegando agora que são muitos graças a deus né e quero agradecer também uma parte desses amigos aqui que tá indo prestigiar meu segundo canal são poucos mais os que estão indo eu agradeço de coração e gente também quero agradecer quem foi no canal da minha esposa vou deixar o link aqui embaixo do canal da minha esposa e do meu segundo canal gente meu último vídeo no segundo canal tá muito bom né passei bastante medo é uma casa bem bem sinistra com várias pirâmides é é a segunda vez que eu vou lá né mas dessa vez eu fui sozinho e parece que o negócio tava mais feio ainda tá muito interessante eu acho que vale a pena vocês assistir então se você já gostou do tema já deixa aquele like você ainda não é inscrito no canal se inscreva e sem mais enrolações bora pro vídeo bom pessoal essa daqui é a echeveria gibiflora metálica olha só ela não tá muito bonita que ela deu esses olhos aqui não é o negro mas é só não tá negro mas é o mesmo olho negro tá aqui ó muitas pessoas estão me perguntando o que que eu uso o que que eu faço então eu vou tá mostrando pra vocês é vou também da dica deixa eu ver se dá pra ver aqui deixa eu tirar essa folha seca das raízes aérea das raízes aéreas ali ó isso aqui pessoal é um pedido de socorro tá então eu vou tá mexendo nela e mostrando pra vocês não sei se vai ter como botar o no tripé aqui porque ela é muito grande tá vendo ela era maior ainda mas como ela ficou como ela adoeceu ela as folhas grandes é caíram né então eu vou começar pelo menos essa parte aqui mostrando pra vocês aqui segurando o celular gente eu não uso agrotóxico nenhum e nem entendo sobre eles tá então se vocês me perguntarem é sobre algum determinado produto eu não sei porque eu não uso minhas suculentas são totalmente é livre de qualquer substância aliás a única substância química que eu uso nelas é o adubo 10 10 10 tá agora fora isso eu uso mais nada é tudo natural como eu não gosto de produto químico para mim também eu não utilizo nelas né bom gente eu vou começar retirando essas folhas velhas tá em todas elas e isso aqui pessoal tudo deu olho negros essa aqui eu já vou tirar também e vou descartar vou colocar numa sacolinha plástica e vou colocar no lixo aqui pessoal essa folha aqui tá começando aqui já tá até meio murcha vou retirar também é isso que eu faço pessoal retiro todas as folhas que estão doentes é não me importa se a planta ficar com poucas folhas ó eu vou retirar essa folhas e vou retirar essa folhas e vou retirar essa outra aqui também que tá com o olho negro aqui tá vendo aqui pessoal ó tá vendo aqui ó e tem essa outra folha aqui que também tá começando aqui ó isso aqui pessoal é devido a umidade ó essa folha aqui tirando o olho negro ó ela tava bem bem com carnuda ó bem hidratada mas mesmo assim eu retirei aqui tem uma partezinha que eu tô desconfiado que é mas tá um pouco diferente então pode não ser eu vou deixar por enquanto mas vou ficar prestando atenção para ver se vai aumentar ou se vai parar por ali agora aqui gente olha só raízes aéreos tá vendo essa eixeveria não é de colocar raízes aéreas assim não é normal tá mas aqui claramente dá para ver o problema ó o caule secou tá vendo deu até um machucadinho aqui ó então eu vou estar fazendo a decapitação aqui trocando esse substrato porque ela deve estar com algum problema nas raízes vou estar repondo aqui o substrato e vou aproveitar para estar colocando essa outra aqui junto essa é uma muda dela ó tá bem bonita bem verdinha só que também tá com o olho negro aqui ó tá vendo pessoal ó isso aqui é meu dedo que eu furei ó ela vai apodrecendo tá vendo então eu tenho que retirar essa folha olha essa aqui ó isso aqui foi um comido de lagarto tá então vou estar posicionando o celular ali e vou fazer a limpeza dela a decapitação dessa e o replante bom pessoal com a tesoura devidamente esterilizada passei um álcool eu vou estar fazendo a decapitação dela aqui ó já estava começando a apodrecer o caule tá vendo não sei se está focando aqui ó começou a apodrecer essa suculenta pessoal é uma suculenta bem enjoadinha aqui ó continua subindo o apodrecimento tá vendo tem que ir cortando até acabar eu acho que agora agora tá saudável aqui tá vendo essa marquinha aqui por dentro já é característica dela mesmo olha não ela colocou as raízes para baixo do apodrecimento aqui ó então vocês tomem cuidado achando que como ela emitiu raízes aqui ela tá saudável não tá tá vendo aqui a parte de baixo e aqui de cima ó totalmente podre tá vendo agora eu vou estar colocando a canela isso aqui pessoal é fundamental para secar cicatrizar tá olha só deu para ver né vou reservar aqui do lado quanto eu faço a limpeza dessa daqui deixa eu baixar aqui um pouquinho aqui pessoal vou retirar todas as folhas que estão ruins vou deixar esse pedacinho aqui deixa eu ver se dá para ver tá vendo vou deixar esse pedacinho aqui porque aqui está muito perto da do miolo da planta então eu não quero machucar o caule ali então eu vou deixar vou fazer o mesmo com essa aqui ó e aqui também essa de baixo aqui eu vou tirar direto todas elas se a folha aqui em cima pessoal sair normalmente pode tirar mas corre um risco porque esse caule aqui em cima ele aqui em cima ele é bem delicado então às vezes na hora que você vai puxar a folha pode estar machucando ali então eu não aconselho tirar aqui ó aqui ó essa daqui tá começando também tá vendo então vou retirar também no mesmo esquema deixando o pedacinho ali esses pedacinhos aqui pessoal depois ele seca e cai sozinho ou é a gente mesmo retira quando ela tiver bem sequinho tá vendo ó livre de olhado aqui ó eu acho que essa folha aqui vai começar aqui ó tá vendo só que eu não vou tá retirando essa mas eu vou deixar e vou ficar de olho se eu ver que essa manchinha aqui aumentou e tá ficando preta aí eu venho retiro senão vou deixar por enquanto senão a planta vai ficar muito pelada também né gente gente agora eu vou trocar esse substrato colocar um novo já volto com vocês pro vídeo não ficar muito longo tá bom pessoal já botei o substrato aqui agora vou tá retirando essa echevelha metálica daqui e vou falando como que eu cultivo elas aqui aqui em casa bom eu cultivo eu boto ela onde ela pega sol e não pega chuva gente porque essa suculenta aqui ela não gosta de muita umidade nem no substrato e nem umidade nas folhas então ela fica no coberto tá e a rega dela é bem menos que as outras só quando eu eu percebo que o substrato tá seco ainda deixa uns três ou quatro dias antes de molhar vocês podem perceber aqui que ela tá um substrato bem sequinho tá vendo substrato bem seco tá e mesmo assim com a umidade do ar ela ainda deu esse olho negro outro conselho que eu dou pra vocês se a cidade de vocês for muito úmido igual a minha aqui e usar o vaso de barro ou um vaso de cimento que suga um pouco da água né essa daqui tava no vasinho de plástico agora vou replantar junto com a outra ali no mesmo vaso que tá aqui gente raízes super saudáveis todas elas bem fininhas ó tá vendo ó tá bem lindona tá tadinha agora ela vai ficar mais bonita do que tava né espero que esse olho negro não volte vou tá plantando ela tá vendo pessoal esse vaso de barro então quando eu molhar eu fiz uma boa drenagem tá que nem eu sempre faço e sempre falo também é não economize na drenagem porque uma boa drenagem é sucesso de uma boa suculenta saudável né que a gente não vai estar correndo o risco de tá perdendo elas pros fungos que dá com umidade gente eu vou estar escorando ela aqui com a pedrinha tá vendo ela não tombar pra lá detalhe pessoal não vou molhar elas hoje porque eu vou plantar essa aqui que eu fiz a decapitação vou colocá-la aqui junto essa daqui eu poderia molhar porque ela tá com as raízes intactas né que eu retirei do substrato mas essa aqui não então como é uma suculenta que não gosta de muita umidade eu vou deixar aí pelo menos uma semana sem tá fazendo a rega dela eu vou deixar aqui vou escorá-la também pessoal vou dar uma pausa aqui que eu vou botar umas pedrinhas aqui e já volto pro vídeo não ficar muito longo acho que já tá até meio longo já né bom pessoal ficou assim ó coloquei as pedrinhas não reparem a bagunça porque eu tô gravando vídeo que agora faz bagunça mesmo né coloquei as pedrinhas olha só e olha a diferença da suculenta que tava com problema nas raízes não tava se hidratando para que tava com as raízes saudáveis e que estava se hidratando normalmente tá vendo ela fica bem mais verdinha e essa aqui tá bem mais na cor olha só gente agora eu vou deixar ela é pelo menos uns 15 dias na sombra devido a essa decapitação que eu fiz aqui tá gente mas num lugar bem clarinho e vou fazer a rega daí uma semana mais ou menos também porque eu fiz a decapitação nela aqui depois vou colocar em sol pleno de novo e gente eu esqueci de falar né ela dá mudas por folha já consegui fazer algumas mudinhas por folha e ela dá também essas hastes que são mudas também né no caso essa daqui foi uma haste dela assim ó olha aqui ó que eu retirei e plantei e da mudas também por decapitação no caso aqui a minha aquele caule que eu decapitei tava podre eu joguei fora mas se ela tiver estiolado e o caule tiver saudável é só guardar que ela vai brotar de preferência se vocês conseguirem fazer a decapitação e deixar alguma folha no caule é mais garantido tá bom bom pessoal vou deixar então o link do meu segundo canal na descrição o link da minha esposa o link do substrato que eu usei aqui que é esse aqui ó ó bem soltinho tá que eu mesmo preparo tá bom pessoal então esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado quem gostou já deixa aquele like se inscreva no canal fiquem todos com deus e até o próximo vídeo e aí